Tentar achar o terreno do turno, achamos, põe o cheiro direito na mesa, e o cara já tá numa situação complicada. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Black e Mano MTG, eu sou o Antônio. Bom, primeiramente quero agradecer ao Wizards of the Coast pelo acesso antecipado, muito obrigado. E vamos lá, aqui estou com o Mono Black já com as cartas de Brothers War. Então, vamos dar uma passadinha rápida pela lista, lembrando que a decklist vai estar aqui na descrição pra vocês. Então, vamos dar uma passada rápida pela lista pra ver as cartas novas, principalmente. Aqui na curva 1 não tem nada de novo, na curva 2 já começam as novidades. Temos dois Go for the Throat, uma remoção Premium, que pode tomar o lugar do Infernal Grasp, mas ainda precisa testar pra saber quantos artefatos vai ver o jogo no T2, pra ver qual carta que você vai usar. Temos a Misery Shadow, uma criatura extremamente forte, duas Manas 2-2 você pode buffar ela, então é extremamente difícil de ser bloqueada. E o efeito de exilar uma criatura do oponente quando ela morre também é irrelevante. Então, um dos melhores Drop 2 agora. Eu acredito que essa carta vai ver muito o jogo. E o Parasite Grasp, que é uma carta que é pra lidar com o deck de soldados. No acesso antecipado tem muito deck de soldados, não sei como vai ser o meta após isso, mas se o deck de soldado realmente for algo relevante, for algo que você vai ver toda hora ranqueada, é uma carta boa pra entrar. Underdog continua, temos o Geeks aqui no Drop 3, 3 cópias dele. Uma criatura 3 Manas 3-3, que te dá Drawn quando uma criatura sua causa dano no oponente. Ele dá um gás diferente pro deck, o deck não tinha essa mecânica pra comprar a carta desse jeito antigamente. Era um Bank Buster, mas eu acho que o Geeks é um pouco melhor. E eu testei já nesse acesso antecipado, tá muito legal de jogar com ele. Inclusive, fizemos live de acesso antecipado. Se você perdeu, já se inscreve no canal na Twitch, o link vai estar aqui na descrição, assim você não perde nossas próximas lives. Foi muito legal testar os decks lá, poder conversar, ver qual carta que usava, qual não usava. Então, já segue a gente lá. Shieldred continua, Invoque Despair, eu não sei se ele continua no deck, meio tentado tirar ele, mas pensar ainda direitinho, então eu vou mantendo essa lista. E 3 do Flash Gorger, ele é a bomba do seu deck, é o seu Finisher. Ele é bom tanto no Prototype quanto no curso normal, e você vai fazer no curso normal muitas vezes. É isso, essa é a decklist. Lembrando, antes de ir para as partidas, que eu falei que eu ia ter um anúncio nesse vídeo, né? Então, o anúncio é o seguinte, semana que vem, não teremos mais vídeo de terça-feira. Em contrapartida, nós teremos vídeos também de segunda e quarta. Então, semana que vem, vídeo de segunda, quarta e sexta. 3 vídeos por semana, para testar os decks de Brothers War o mais rápido possível, ver qual deck funciona, qual não funciona, trazer para vocês as mecânicas. Então, se você curte o conteúdo e quer ajudar o canal, para o canal poder crescer, e a gente poder ser reconhecido pelo Wizards ainda mais, já que ganhamos acesso antecipado, então, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, e deixa seu apoio. Bom, bora para as partidas e vamos ver como que o deck funciona. Bora lá, essa mão está bem aceitável, dá para que para tranquilamente. Estamos enfrentando um pobre plano em alta. Vou mandar um alôzinho para ele aqui. O streaming é brasileiro, lembrando que o acesso antecipado é só produtores de conteúdo. Vamos ver do que ele está jogando. Bom, vamos fazer o Shadow aqui. Ok, verde, azul e branco. Eu não tenho como matar esse bicho, então eu vou só bater. Não vou bufar. Vou fazer o Gorger aqui. Colocar a pressãozinha nele já. Infelizmente, ele tem 4 manas agora, isso é bem problemático. Coloquei um deck de Urza. Vamos matar o Urza. Vou fazer o terreno e vamos bater com os dois. Agora eu faço o underdog. Bom, estou colocando pressão nele já. Eu tenho comprado a remoção para matar o Urza, aposto esse é fundamental. Ok, Titânia. Eu vou bater com o Flash Gorger e ele com a Shadow. Vou bater com os dois. Vou tirar esse Creeper aqui da mesa. Não vou bufar. Vou colocar o Shadow na mesa aqui. Já vou colocar mais pressão nele ainda. Essa Titânia está longe de flipar. Ok. E ele com 7. Ok, Death Snow. Só preciso comprar terreno. Essa mão está boa. Tem remoção, remoção. Liliana, Sheldred. Parece bem agradável. A única carta nova é o Go for the Throat, mas dá para brincar com essa mão. E eu estou no draw, então... E ele me ligou também, ajudou mais um pouquinho para me equipar a minha mão. Beleza. Vermelho e verde. Não fez bicho? Vou fazer o Shadow para morrer? Vou fazer o Shadow para morrer. Não morreu no passe, então ele não tem um Burn. Não teve nem parada. Ih, ele zicou. Bom, vou bater dois. Eu não tenho por que fazer nada, vou só passar a vez. Ok. Uma bela carta. Vou matar o Tolkien. Vou colocar o Shadow na mesa e vou bater dois. Ele vai perder... Se ele quiser descartar a carta para ir atrás de terreno, ele vai perder mais pontos de vida. Descartou duas. Ok. Mais quatro pontos de vida. Mas achou terreno. Então, talvez tenha valido a pena. Ok. Esse encantamento gera dois tesouros. São mais duas manas para ele. Eu vou só bater aqui. Se ele tomar, eu buffo o meu Shadow. Eu vou matar. Fazer ele gastar o outro tesouro. Se eu matar o outro, eu ganho um jogo. Vai sobrar duas manas, eu buffo aqui quatro, eu ganho um jogo. Então, vamos lá. Agora, eu buffo aqui. Buffo aqui. Ele vai a dois. E o trigger da Shadow é de matar ele. Certo? Certinho. Bom, as partidas estão sendo rápidas. Apesar de ser uma no Black Mid-Range. Bora para mais uma. Bora lá. Essa mão está aceitada. Tem a remoção. Tem a Shadow, que é uma boa criatura. A gente dá para jogar. Deck de soldados. Ok. Isso vai ter que mudar o meu jeito de jogar. Bom, vou colocar o Underdog aqui, porque já para esse ataque dele. Ok. Ele já se encheu de criatura. Já ficou difícil a situação. Vou fazer aqui o Trespasser. Ela é difícil de dar a alva. Ela tem três de defesa. Então, já me segura bem na defesa aqui. Eu acho. Pronto, turno. Após fazer a Shadow, eu go for the Throat. Ok. Bom, vou matar aqui, para voltar ao meu Underdog. Vou fazer a minha Shadow e vou passar a vez. Eu podia fazer a Shieldred, mas acho que não compensa fazer. Prefiro guardar a Manda de Pé, ou para bufar a Shadow, ou para fazer o go for the Throat. Ok. Eu não quero matar nada. Eu vou só bloquear aqui. E vou estourar essa ficha. Ok. Não vou estourar não. Vou matar esse bicho dele aqui, voador. Eu fico relativamente seguro aqui. É um deck que eu queria estar enfrentando. Deck de soldados. É bom trazer para vocês que é um deck bem forte. Eu estou vindo bastante nesse excesso antecipado. Ok. Bom, bora lá. Continuar essa partida. Tomo dois. Tenho cinco manas. Posso fazer a Shieldred. E o Slipper. Mesmo que eu tenha que jogar o Slipper como um bloco aleatório. Ok. Não posso tomar cinco, até porque eu tenho cinco de vida. E o fato de eu não estar comprando terreno, está me atrapalhando bastante. Tive seis manas, agora eu podia fazer duas criaturas. Vamos pensar se eu sobrevivo. Se eu fizer uma criatura só, ele bate e vai passar cinco. Eu morri. Eu acho que eu morri de qualquer jeito, né? Eu vou a quatro pontos de vida. Vai passar cinco. Se ele bater com tudo. Ok. Agora eu estou mais morto ainda. Bom, o deck de soldado é um deck bem meta. Um deck bem legal de jogar. Até por isso eu vou trazer aqui para vocês. O deck funcionou direitinho. Eu usei um pouquinho de mana, mas ainda assim. O deck de soldado está bem forte. Bora lá. Essa mão está bem aceitável. Tenho o Miseryshadow com excelente drop 2. Tenho o Geeks para poder dar sequência. E também testar ele já. Bora para a partida. E se for um deck de soldados, eu tenho já o Parasite Grasp aqui para lhe dar. Como o cara fez a mana branca, provavelmente é o deck de soldados. Não. Ou não. Bom, vou pôr o Geeks na mesa. Bater. Se ele tomar... Eu compro uma carta. Ok, ele bloqueou. Bom, já posso colocar uma certa pressãozinha nele agora. Ok. Não sei que deck é esse desse cara. Mas vamos bater e comprar duas cartas aqui. Tentar achar o terreno do turno. Achamos. Põe o cheiro direito na mesa. E o cara já está em uma situação complicada. Ele pode fazer uma cólera agora. Claro que pode. Como eu falei. Mas eu coloco o Geeks de novo. E o Slipper na mesa. Então já enche a mesa de novo. Tem que fazer outra cólera. É um W control, aparentemente. Ok. E tem outra cólera. Bom. Vamos colocar a 3-pester aqui. Então. Vamos colocar a pressão na mesa. Contra o deck de control sem ficar pressão na mesa. Infelizmente é um deck de controle. Então meu CUTDOWN e meu Parasite Grasp é totalmente inútil. Ou não? Calma. Eu vou esperar. Vamos ver se ele vai tentar comprar uma carta. Não. Então mato. Beleza. Bom. Como é o deck de controle. Liliana é muito boa contra ele. Vamos subir. Descartar o Grasp. Vamos bater no Teferi. Tirando ele da mesa já. Não acho o Grasp ser útil nesse jogo. Essa carta que eu usou também não acho boa. Ok. Deseret. Vai animal terreno. O artefato não. Comprar carta. Ok. É um W control meio estranho. Ele descartou uma cólera. Então provavelmente ele tem outra na mão. Fazer aqui o terreno. Vamos obrigar a descartar uma carta. Vou descartar meu underdog. Eu vou animar ele. E os dois no Tezeret. Ele não vai ficar com o plano Zolcar na mesa. Vamos exilar o Teferi. Comprar uma carta. Perfeito. Um Burk de Espera é uma ótima carta nesse jogo. Ok. Ele encheu a mesa. Então vamos lá. Sacrifico uma criatura. Despera. E atacar a isilando a criatura do smithere dele. Todas as cartas são para trabalhar junto com o Teferi provavelmente. Ele quer comprar bastante carta para poder buffar bastante o Teferi. Descarta uma carta aí amigo. Vou animar aqui. Vamos bater 6 na cara dele. Exilando mais uma criatura daqui. E eu não preciso fazer mais nada. Não vou colocar outra 3 peças ali na mesa para tomar uma cólera e perder tudo. Ok. Não acho que você podia atacar. Vamos lá. Animar aqui. E atacar com tudo. Na cara. Tem criatura do meu cemitério. Não. Não tem. Então vamos exilar qualquer coisa. Vou colocar o meu cemitério. Vou colocar o meu cemitério na mesa. Se ele comprar uma carta ele perde o jogo. GG. É um deck de controle meio estranho. Ele quis rodar o Teferi de qualquer jeito. Ele quis rodar o Teferi de qualquer jeito. Mas não sei até que ponto compensa. De qualquer jeito puderam ver o Teferi em jogo. Como que ele funciona. E teve bastante carta nova. Então esse jogo valeu. Bora lá. O que eu achei do deck até agora? Tem cartas que eu gostei demais. Tem cartas que eu gostei demais. Essa Shadow eu gostei demais. Essa carta. O Gorger eu gostei demais. E tem algumas cartas que eu acho que estão performando meio mal. Por exemplo, o Invoque Despair. E o Zipper. São cartas que eu amo muito bem no Mono Black antigo. Mas que eu estou achando meio complicado nesse. Outra interação também que eu achei meio problemática. Que eu preciso trabalhar nela para ver se vale a pena ou não. É a Trespacer junto com o Shadow. O Shadow exila as criaturas do oponente que fossem morrer. E a Trespacer você precisa delas no cemitério. Então é uma contra-interação das duas. Uma não funciona junto com a outra eu acho. Talvez diminuir ela. E aumentar o Pretoor. E colocar mais algum Drop 3 aqui que relevante. Tirar os Despair. E colocar alguma outra carta. Não sei qual. Não faço ideia de qual. Mas dá para trabalhar bem ainda essa lista. Não é uma lista fechada. Lembrando que estamos ainda no acesso antecipado. A coleção nem saiu. Então vamos com paciência. Vamos trabalhando as listas. Vamos ver o que dá para fazer. É um deck forte. Não tem como negar que é um deck forte. Mas dá para ser trabalhado ainda. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que vocês tenham curtido o deck. Lembrando que agora temos três vídeos por semana. Então nos vemos na próxima segunda. Com outro vídeo. Até lá. E fui.